boa tarde meu povo abençoado vou fazer mais um vídeo hoje mostrando de como eu faço o adubo orgânico o adubo caseiro aí primeira coisa você vai fazer um buraco eu já fiz um buraco para adiantar um buraco na terra ou até talvez dois buracos porque eu sempre junto o lixo tipo um mês e meio ou dois eu guardo nos baldes dois baldes cheios para depois botar se eu botar toda semana botar o adubo no buraco eu não vou conseguir curar ele não vou conseguir ter um resultado então eu preciso de guardar em baldes com tampa e depois eu venho numa vez só e boto durante uns três meses 80 dias por aí 70 80 dias depende do adubo que você colocar que não seja muito grosso você consegue tirar o adubo da cura nele 70 a 80 dias aí você consegue da cura aí porque que eu falo para fazer mais que um buraco porque aí você não vai toda semana toda toda semana botar o adubo um em cima do outro não pode então você guarda quando você vem colocar você coloca de uma vez só uma quantidade maior aí você tem um aproveito maior do adubo enfim é assim que eu não faço aí eu coloco o adubo no buraco ali é um pouco sujo enfim eu procuro não botar muito coisas como sal sal forte por exemplo não boto porque aí vai vai tirar o pH da terra não vai ficar legal então mais casca legumes comidas legumes comidas neutras que não seja oxidação sal essas coisas enfim aí eu guardo o adubo e aí boto no buraco cada camada que eu colocar tem um seragem ou vegetais por exemplo é bom botar a seragem ou um pouco de pera cada camada você coloca uma cobertura em cima se tiver seragem folhas aí um pouco de pera você dá uma misturada para que ele ele se transforma em adubo mais rápido aí você mistura ali um pouco de plantas vegetais coranteia aqui ó espinafre e bota também misturada e vai transformando tudo em adubo como eu falei eu guardo os dois baldes vou guardando aí ó tudo que você tiver cascas ó quanto mais fino você guarda casca de ovo quanto mais fino for mais rápido vai se decompor menos tempo vai precisar para você ter o adubo o resultado eu falei se você fizer dois buracos por exemplo você pode deixar curando um e faz no outro coloca no outro guarda por um mês mais ou menos no adubo que você tem uma quantidade grande e aí faz dois buraco enquanto cura um setenta ou oitenta dias você bota no outro buraco se você colocar no mesmo buraco você não vai ter a cura nunca né porque vai estar sempre em decompor é um pouco de cinza também ó eu boto essa é churrasqueira mas lembrando que não bota muito a cinza porque não é não é legal não vai dar certo só um pouco de cinza aí mais seragem em cima ceraja ou folhas que você tiver madeira podre você coloca junto mistura de novo aí vai se decompor mais rápido se cobre com a pera se cobre com a pera madeira podre Aí dá o tempo de cura, em torno de 70 ou 80 dias, depende da grossura que você botar, o alimento mais pesado, mais picado, ele vai se decompor mais rápido. Tudo assim. Feito isso, vou mostrar aqui, esse é o adubo que eu tirei, que já está curado, esse é o adubo pronto, que eu tirei antes de colocar o outro, 70 a 80 dias, esse adubo já está pronto para colocar nas plantas, aí você pode deixar secar mais, mas pode usar sim, que ele já está curado, esse é o adubo pronto. É ótimo, eu só uso adubo orgânico, estreco de galinha ou faço adubo caseiro. Esse é o modo de como que eu faço adubo caseiro. Aí você pode ir guardando, fazer a tricuína, que nem eu falei, durante um mês, bota nos baldes e vai guardando. Fecha ele, para não dar cheiro. Enfim, aí você, se você for colocando toda semana, você não vai ter a cura. Aí mesmo assim, é recomendado que você faça dois buracos. Tipo, no mês você juntou, você bota nesse buraco. Depois no outro mês, você bota no outro. E no terceiro mês, você já pode tirar esse que você botou primeiro. Aí você vai tendo espaço. Feito isso, depois você dá uma cobertura boa de pera. Aí, pera, restos de madeira, galhos que tiver de planta. Enfim, vai ficar aqui. Eu sempre, depois eu cubro, para evitar cheiro. Aí você cobre ele, no buraco, para evitar bicho. Aí assim você tem cuidado com os insetos, que não vai atrapalhar. Nem na sua casa, nem na casa do vizinho. Não vai ter o cheiro. Você cobre bem. É só dar o tempo. O tempo de cura dele. E depois usar. Tirar e usar nas tampas. Fecha bem, para não dar problema. Não falta cheiro. Nem cheiro no vizinho. Tipo, eu moro aqui no meio da cidade. Então, tem que cuidar mais. Mas se for num sítio, é mais tranquilo. Enfim. É um pouco do que eu faço. Que dá para fazer. Que você pode utilizar. O próprio resto de legumes, de frutas. Eu só não uso laranja, bagaço de laranja, limão. Eu não coloco junto. Para mim, eu acho que não é adubo. É um adubo que se transforma no pH da terra ruim. Fica com acidez. Eu não uso nada de laranja. Nem casca. Nem bagaço. Nem limão. Não coloco junto. Mas lembrando. Isso eu que faço. Não é que pode ser que tenha outra ideia. Mas eu não uso. Não uso porque eu já fiz um acidez. Espe. E não dá. Dá uma acidez na terra. E aí não fica legal. O adubo não fica. A terra não produz direito. Mas eu não uso. Mas pode ser que tenha alguém que use. Mas eu não recomendo usar. Nem laranja. Nem limão. Enfim. É o que eu faço. Estou passando para vocês. Você que tem um quintalzinho. Que você botar o adubo fora. Por exemplo, eu. Tem cinco anos que eu moro aqui nessa casa. Eu nunca coloquei um lixo orgânico para a rua. Para o caminhão do lixeiro. O caminhão do lixeiro nunca levou. Por quê? Porque eu guardo. Tudo guardado. E tudo enterrado. E transformado em adubo. Lógico. Tem coisas que tem muito sal. Que tem. Aí não. Aí eu boto fora. Mas é muito pouco. É muito pouco. Então é. Geralmente vem tudo para roça. Para as plantas. Aí você tem o resultado depois. Olha aqui. O pé de limão. Que já tem. Vários limãozinhos. Está bem carregado. E tem o tempero. O que? Eu não estou lembrar do nome agora. Olha. A sálvia. Tem um pé de figo. Enfim. Esse adubo. Eu transformo tudo em isso aqui. Olha. Olha o alface. Olha o pimentão aqui. Olha. Está com uma cardinha aqui. O tomate. Enfim. Esse adubo da casa. Que ia para o lixo. E ia embora. Ele fica tudo aqui. E tudo eu utilizava. E botava nas plantas. É só dar o tempo de cura certo. E trabalhar. Que eu disse. Faz dois buracos. Para garantir. Ou até três. Se você quer botar antes. Gera mais adubo. Enfim. Aí se gera mais adubo. Você pode botar mais. Juntar mais bases. Dois bases. Você bota três bases. E vai guardando. Guarda uma quantidade grande. Eu recomendo. Porque. É melhor. Quando você faz. Uma quantidade maior. E depois. Quando você vai colher. Esse adubo. Vai pegar uma quantia maior. Vai ter mais utilidade. Então. É assim que eu faço. Se você fizer dois. Ou três buracos. Uma vez. Ou você bota em um. Lembrando. Que precisa de setenta. Ou oitenta dias. Depende. O material que for dentro. A decomposição dele. Depende. Do que você botar dentro. Mais grosso. Mais picado. Mais rápido. Enfim. Aí você tem a cura. Quando você tem um. Você bota em outro buraco. Outro mês. E assim. Você vai. Fazendo. Contínuo. É isso aí. Fiz esse vídeo. Para mostrar. Para vocês. Como que dá. Para utilizar. O adubo. Que você. Não precisa perder. O adubo. O que você. Usa em casa. Os legumes. Cascas. Restos de comida. Você pode. Transformar em adubo. E. Esse adubo. Te transforma. Num monte de coisa. Que você pode colher. Enfim. É um custo. A menos. Que você vai ter. Para comprar. O adubo. Além do mais. É um adubo orgânico. Que não faz mal. A planta bem saudável. É isso. Que eu queria passar. Para vocês. Um pouco. Do que eu faço. A gente. E talvez. Posso ajudar alguém. Que também. Planta. Sua hortinha. Você que não tem sua hortinha. Você pode fazer sua hortinha. É fácil. É só seguir o passo a passo. Estou fazendo uns vídeos ali. Ensinando um pouco. Aprendendo um pouco. Também com vocês. Porque ninguém sabe tudo. Eu posso saber um pouco. Mas tem outros. Que sabem um pouco mais. Então vamos aprendendo junto. Fazendo que. Que o conhecimento. Chegue a mais pessoas. E que possa ser usado. De uma maneira. Que não tenha desperdícios. E não faça mal ao meio ambiente. Enfim. E dê resultado. Para as suas próprias plantas. É isso aí. Eu queria passar essa mensagem. Para vocês. Se gostaram. Do vídeo. Me siga. Dá um ok. Se inscreve no meu canal. Para dar uma força. Que eu vou continuar. Fazendo vídeos assim. Vou fazer vídeos. De outras. Outras coisas. Mais diferentes. Também. De pintura. Explicando um pouquinho. Do que eu sei. Também. De pintura. Enfim. Vou mostrando mais vídeos. Adiante. Vou fazer horta. Em vasos. Vou fazer. Um pouco de tudo. Mais adiante. Aí vou mostrando para vocês. Passo a passo. Como que é. Não sei tudo. Que eu disse. Estou aprendendo. Vamos aprender junto. E o que eu sei. Tento passar para outras pessoas. Que daqui a pouco. Pode ser útil. Enfim. Fazer bem para a própria pessoa. Economizar dinheiro. E ter sua hortinha. E deixar feliz a pessoa. Fique abençoado. Se ajudei alguém. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.